Já vai lutando rapaz, já tomei muito prejuízo aqui já, já vendi vaca com os outros, não me pagou. Falou que uma vez você foi comprar um trator, parece né? Eu comprei um trator, vendi para o rapaz ali, o rapaz não me pagou, sumiu no mundo rapaz. Aí um dia nós foi atrás dele para cobrar ele, aí virou uma gaiada lá, ele pegou e passou. Um trator velho para nós, sabe? O trator não estava dando resultado, aí eu acabei trocando esse trator em três vacas. Ah, você trocou? É, peguei do outro rapaz ali, o rapaz falou, não, para mim serve. Aí eu pego esse trator, rapaz, troquei em três vacas. Aí vendi as três vacas com o homem e o cara não me pagou também. Nossa! Aí ele me deu o cheque, que eu confiava nele, peguei só uma promissorinha dele. Levei na justiça aí, ó, tá lá, mas segundo aí um companheiro meu aí, que é advogado aí, diz que não recebe não. Não vira nada não. Recebe não. Levei lá na delegacia, não fiz um boletim de ocorrência, não recebe não. Tinha um outro aí do açouga aí, que comprou umas vacas aí também, não pagou também. Agora você só vende à vista. Rapaz, esse dia para trás eu fiz um negócio aí com os companheiros aí, vendi uns bezerrinhos, uns trem aí. E... Da maior doutor, se o bezer valia dois mil contas, eu vendia mil e oitocentos. As vezes as pessoas... É, as vezes as pessoas falam assim, ó. É, mas você perdeu aí, o bezer tá valendo tanto. Mas da maior doutor, melhor perder duzentos contas que é perder tudo, o dinheiro já tá na gibeira já. É, né? Pronto, recebi aí, né? Isso aí. Você vende mais barato, mas pelo menos você recebe na hora. Pronté, Sérgio, tô vendo você jogando esse esterco aí. Na época da chuva, não dá para aproveitar o esterco. Dá, lá, vou fazendo um monte lá, ó. Aqui, depois eu junto aqui, tem muito barra. Aí eu entro com o trator capazinho aqui e levo lá, vou amontoando lá. Aquele que tá ali, aquele empossado ali não presta. Não, ele levou barra, ele é barra. Eu entro por aqui, olha aí, tá lá na frente lá, um monte lá. Aquele barra ali nunca vira, nunca seca. Não, seca, vai chegar, é porque choveu muito ontem, mas seca sim. Ah, seca aí fica sequinho. É, não, aí anda tudo ali, fica parecendo um vidro aí, ó. Olha. É, porque agora tá a época de chuva aí. E era mais buraco, eu paguei, a máquina fez um serviço aí, aterrou pra mim. Aqui você planta um capim? O que que é esse cana? Isso é capim. Esse capim dá duas, três cortes no ano. Qual que é o espaço que você tem pra esse capim aqui? Esse capim aí, ele dá aí uma faixa de cinco mil metros. Tem mais um pouco ali embaixo, ali, ó. Ó, é bastante aí. É bastante. Ele dá pra tratar o quanto tempo do gás? Não, isso aí, deixa eu te explicar pra você como é que eu faço. É... A hora que eu vou fazer silo agora, eu já passo a máquina nele. Já jogo pro silo lá. Ah, tá. Você joga no meio? Joga no meio. Meio que ele dá uma rendida no silo. Dá uma rendida no silo. Tem gente que não gosta não. Tem gente que... Assim, como é que eu posso explicar pra você? É... Eu faço as coisas pra mim que dá certo. Aham. Às vezes eu dou uma opinião pra um colega, dou aquilo pro outro sim. Pra ele, às vezes não dá certo, mas pra mim dá certo. Você entendeu? Aham. E eu corto, põe lá no meio, hein. Você joga lá? Joga lá. Fermenta do mesmo jeito. É, né? Do mesmo jeito. Vaca come do mesmo jeito. Enche a barriga do mesmo jeito. Eu corto ele. Aí eu vou plantar a mão um pouquinho de milho. Eu tô achando que lá pro... Comecinho de fevereiro, não vai fazer silo. Eu vou te chamar, você vai acompanhar. Você vai ver pra você ver. Olha lá pra você ver. Ontem eu fui no Sodemir. Ontem não, antes de ontem. E ele deixou o caruru. Caruru ou cariru que chamam? Cariru. E deixou o tal do cariru no meio do mim. O trem cresceu lá que você precisa de ver. Cariru falou, é coisa de comida, eu vou picar junto com o silo também. É, não. Isso aí você só não pode picar, é mamoneira. Mamoneira ou pé do mamão? É pé da mamão. Mamoneira. Ah, da mamona. Lá não é muito bom, não. Tem um mato também que é tinguto. Só que ele não dá, sabe? Esse mato aí, se você jogar veneno, ele não nasce. Entendi. Você tem que jogar veneno. E para a roça ficar limpa. E aquela erva do passarinho lá, aquelas ervas que matam o gado? Aquela não, aquela não está no meio do mim, não. Não dá, não? Não. Você joga veneno. Corda de viola, fichão? Ah, corda de viola, você está doido aqui lá. Se você não jogar veneno, você não coi o mim aí. Ah, pode jogar fora. Não, pode jogar fora não, não coi, não tem jeito. Aquela a vaca come. Mas é... Qual que é a erva que a vaca não pode comer? Olha ali, Lu. A vaca fica desguinchando o leite, olha. Olha lá. Qual que é a erva que a vaca não pode comer, meu irmão? Aquela erva de passarinho que eles falam. A erva de passarinho mesmo. Mas hoje o animal, ele é sabido, sabe? Olha os mosquitos que eu te falei, olha ali. Olha lá. Olha que tentação, olha lá, filma lá para você ver. Pega de lá, que você vai me enxergar. Ela está filmando. Olha, a rei fica doida, está vendo? Olha aí. E ela chupa o sangue da vaca e tudo. O que você faz para esses mosquitos? Eu jogo porão no lombo delas. Aí eles não sentam nem no pé. Aí eles dão uma afastada um pouco. Mas isso aí não tem muito remédio que controla eles, não. Esse bicho é atentado. Você joga aqui, igual eu joguei. Você joga aí, daí dois, três dias. Você tem que jogar de novo. Esse bicho é atentado. É tipo um spray? Não, vou te mostrar ali. Eu acho que eu não tenho... Eu vou te mostrar ali. Vou pegar o furão aqui para você ver. Espera aí. Acabou. Eu tenho que pegar mais. Esse aqui é um vidro velho, olha. Ah, tá. Esse que é o remédio. Você pega e enche aqui, olha. Tem aqui no fio do lombo delas, hein. Mas não gosta muito, não. Deve queimar, né? Catingudo, será? É catingudo. Catingudo. O que você estava falando mesmo? Você estava contando que você começou a comprar algodinho enquanto você trabalhava na empresa. Eu trabalhava na empresa. Na cidade aí, eu trabalhei dez anos. Chamava Sambinos. Era grupo Sandro. Hoje acho que fechou tudo, né? O seu pai também trabalhou nisso. Meu pai trabalhou lá. Meu pai trabalhou uns vinte e oito anos lá. Lá fechou. E eu trabalhava na Sambinos. Aí a fábrica boa de trabalhar, rapaz, do céu. Pensa num lugar bom, gostoso, família trabalhava, sabe? E fechou. Aí eu recebia férias, dez terceiro. Aham. O que acontecia? Eu ajudava dentro da minha casa, um pagamento meu. Comprava um bezerro, uma vaca. Gostava de fazer um catira, rapaz? É, né? É, mas fazer um catira é bom demais, né? É. Rapaz do céu. E fazer um catira aqui, comprar um bezerro hoje, uma vaca, chegar no final de semana que vem, fazer um catira com o outro ali e... Eu fui juntando, sabe? Fui juntando. O vizinho aqui liberou o passo para ser uma época, né? O vizinho ali, eu punha lá no curral dele. Eu punha lá no curral dele, ele tirando aí das vacas. Eu vim ajudar a ver no final de semana. Aí onde eu tô aqui, o filho do dono, aí eu já tava, já tinha saído da fábrica, o filho do dono morreu de incidente na curva ali, sabe? E aí ele era um senhor já bem de idade, ele falou, ó, você não quer mexer? Aí eu fui mexendo aqui com ele aqui. Acabou que deu certo. Deu certo aí até hoje. Aí o Solvaldo já faleceu já também. Agora você ficou para a filha. Ficou para as filhas dele agora. Entendi. Ele já faleceu também, coitado. Um homem bom, rapaz, pensa num homem bom. Honesto, mas pensa num caboclo de gente boa. Era o Solvaldo. Era bom de combinar. Vixe, o Solvaldo dá mal do outro. Era uma pessoa que pensava dos dois lados, sabe? E faleceu, coitado. O povo pergunta muito para mim nos vídeos. Hã? Eu não sei se você sabe isso aí. Quanto que custa um hectare aqui em Franca? Rapaz? Mais ou menos. Ó, eu já ouvi falar aí, com as terras que foram avaliadas aí, terra boa mesmo, pra Ininha. Vale uns 400 conto com o Alqueiro. Com o Alqueiro. Que é 20... Como é que é? 25 mil, 24 mil metros. 24 mil metros, né? Com o Alqueiro. Acho que é isso mesmo, 24 mil metros. Nós trabalha aqui com o Alqueiro Paulista ou com o Alqueiro Mineiro? Paulista, né? Aqui é o Paulista. Porque o Mineiro é maior. Maior, né? É que tarão que eles falam, né? Ah, tá. E... E... Norma é de 250 mil, né? Um Alqueiro. É. Mas o vizinho aí avaliou as terras aí em 401. É? Tem café. O Alqueiro. Tem café. É uma terra pra ainda, né? Mas ele tá vendendo um Alqueiro só? Não, não vendo não. Ah, ele só avaliou só. Eles tão fazendo inventário, entendeu? Ah, entendi. Você tá fazendo inventário. O povo também pergunta muito... Hã? Quanto que a média de arrendamento, se você arrendar assim igual 10 Alqueiro, se você arrenda aqui, você acha ruim de falar o valor. Ó, isso aí depende da... Faria demais. É, isso aí depende. Isso aí se for pra café, pode falar exatamente, sem nem te falar como é que isso funciona. É mais caro. Mas eu já ouvi falar aí que é em torno de 12% do valor do Secoe. Ah, do Secoe? É. Agora, pasta sim, isso aí depende. É mil real por mês. Depende. Dez ao quê? É, depende do que você combinar com a pessoa, sabe? Aham. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Conheço um cara aí que ele arrenda 12 Alqueiros também em passos e ele paga os mesmos mil real também. É, ué. Depende muito das terras, né? Depende do combinar. Do combinar, né? Deve ter quem paga mais caro também, né? Aqui na região, né? O cara gostar muito do lugar, pra ele valer a pena. Mas não é. Não é questão assim. Deixa eu te explicar pra você. Você fala assim, ó. Como é que eu te explico pra você assim, ó. É, o valor. Tem gente que paga mais. Não é isso. É o problema. O problema é que hoje a cultura de leite é muito defasada. Aham. Você entendeu? Então, o que acontece? Se você pagar um rendamento aí de dois mil reais por mês, você não consegue, às vezes você não tira isso aí, entendeu? E luta. Pra você comer. É. Você entendeu? Então, não é que às vezes a pessoa explora também, tudo. É o problema que é a cultura que você vai mexer, entendeu? Talvez, você quer dizer que se talvez fosse mais bem pago o leite, provavelmente você podia pagar mais. Tinha gente que pagar mais, né? Tinha gente que pagar mais. E a água de vocês aqui, de onde que vem? A água pra nós beber, tem uma cisterna ali em cima natural. Aqui é da natural. É, tem uma bomba ali, uma mina ali em casa ali. Ó. Ela, ela joga aí, tem que você pôr uma bomba nela. O gado vem da represa ali, natural também. Eu põe uma borracha, ela vem caindo em um coxa ali. Mas quando eu passo as partes lá, eles vão numa represa lá também, numa aguada lá. A represa que tem pra lá, faz divisa com o Sérgio Milani? Não. O Zé Milani. Com o Zé. Com o irmão dele. Você não faz divisa com o Sérgio não? Faz. Faz também? Faz. O Sérgio tá de lá. Mas tem entre meio os dois irmãos. Aqui, na verdade, esse sítio aqui é do tio dele. Então, me falaram, eu não sei se é o mesmo, mas o tal do seu Demir lá, que eu fui lá antes de ontem. É primo deles. Parece que o avô dele era dono disso aqui tudo, né? E era. O avô dele. É, há muito tempo atrás. Parece que eu ouvi já falar que o Demir... Vinha lá da cidade, até aqui. O Demir, parece que ele é meio parando meu pai. Acho que eu já ouvi falar isso aí. Ué, esse parece um pouco, né? É. Mas eu não sei, não. Demir... Não é veronês? Veronês. Esse mesmo. Acho que a mãe dele assina Milano também, não é? Acho que é isso também. Eu acho que é. Você tem os primaiados da Milano? É, ué. Esses aqui, ó. Ué, mas então como é que... Estão separando os Milano também, ué. É, minha avó, ela é primo primeiro do pai do Sérgio. Oi, Ano. O pai, o... O vô do Sérgio é irmão da minha bisavó. Que coisa, que vô pequeno. Então, o vô do Sérgio é irmão da minha bisavó. E cabe ser um parente, né, Demaldoto? Nesse mundo nós tudo é irmão, mesmo que se nós não conhecerem, né? É, ué, tá certo. Mesmo que se nós não conhecerem, nós é tudo irmão. Porém que eu não perguntei para você o seu nome completo? O meu nome é Fran Sérgio Luiz Cherioni. Minha data de nascimento é 31 do 3 de 81. Você tá com... Tô com 40. Quarenta. Quase é 41 já. Olha, tô ficando velho, rapaz. Tá novo, moço. Tá novo, hein. Às vezes eu olho em mim assim no espelho e parece que eu já tenho 50 anos já, mas é... É o serviço da roça, né? Quando você é da idade do Arthur, assim, você tinha algum sonho? Ser veterinário. Veterinário. Quando eu era moleque. E você estudou? Estudei até a primeira. Primeiro colegial. É. Mas aí depois precisei trabalhar, né? Oi. Rapaz, eu lembrei até de outro, mas eu falei para o menino vir aí para contar junto com nós. Eu acho que ele vai vir hoje aí. De Cacobre correu atrás de nós. De Cacobre que era? Rapaz, não sei o que trem que é lá, não, moço. Mas ele vai vir aí, nós vamos contar para você. De Cacobre corre atrás de qualquer outro. Sei lá o que que tem, rapaz. Rapaz, mas a bicha ficou em pézinha assim, aí pregou em cima de nós. Ô, Lucas. Nós tínhamos uma plantação de milho ali embaixo, tinha que cuidar metade dela. Aí nós tínhamos ido ver umas vacas que estavam no passo de baixo, umas vacas mojando. Que era até do Zé ali, que ele é feito do Zé, sabe? E nós tínhamos ido ver essas vacas. Aí chegou, ela atravessou no meio desse milho lá, essa pó pregou atrás de nós. Me moda, me moda, vai me moda, me moda. Isso aí, ô, Lucas, foi um dia de noite, eu acordei e o cachorro estava muito bravo. Pô, mas esse cachorro bravo, rapaz, o cachorro não parava de latir. Vem, neguinho, 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 vem, muleta, muleta, neguinho, neguinho, vem, muleta, muleta. Deixa eu soltar uns Zé aqui, peraí. Eu já te conto a história certinho. Isso aí não é brincadeira, não é conversa, não, Lucas. Muleta, 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 neguinho, 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 neguinho. Ah, ô, Lucas, é... Foi assim, ó. O cachorro estava latindo demais, levantei de noite, rapaz. Pus uma camiseta preta, uma roupa escura e saí no meio do passo. Eu e meu irmão, meu irmão foi para um lado e foi para o outro. E os cachorro latindo do meu lado assim, latindo, ficava bravo, coava, rapaz. E bravo, e bravo, eu não conseguia ver nada. E os cachorro bravo, eu repito de contar essa história, rapaz. Os cachorro bravo, enrudeado daqui bravo. De repente, esse cachorro pegou e foi subindo para cima assim, ó. E foi em latindo bravo. Parece que, sabe quando está com alguma coisa assim, ó? Foi em latindo, latindo e foi. Foi subindo lá para cima, para o lado do café e eu não conseguia ver nada. Está só com a luz da lua. Não tinha que carregar a lanterna, não. Você não tem medo de andar aí de noite, não? Não tem nada, rapaz. A gente costuma, né? A gente costuma, né? Mas assim, a gente sempre fica com receio, né? Porque às vezes a pessoa está te vendo, não sei se você não está vendo, se tem, né? Mas é... Ô, Lucas, eu vou te falar um negócio para você. A gente entregar na mão de Deus, tendo fé em Deus, tudo dá certo. Deus não quer nada de ruim para nós. Só o bom. Eu estava filmando ali um casebre ali, ó. Aquilo ali era a casa do antigo dono. Aquela casa lá era uma casa... O dono morou ali, aquela era uma igrejinha, onde a esposa dele tinha. Isso que era benzedeira, a esposa dela. Era. Ela tinha umas imagens lá. Um dia eu fui lá, abri, tinha curiosidade para ver, que ela faleceu também. Aí eu abri a porta da igrejinha, que a igreja tem que ficar aberta, né? Mas você viu, você foi lá? Os bichos estão tomando conta lá, né? Os morceguinhos, né? Mas eu vi uma meia dúzia de morceguinhos só. Não vi muita coisa, não. E vai ficando tudo cabana. Você já viu que tudo acaba na vida, né? Tudo acaba. E esse curral aqui, de quê? Esse curral aqui já tem uns 40 anos, já. Foi o dono daqui que fez. Você teve que mexer alguma coisa ali? Tem umas travessas aqui que molhou. Já deu rindemunha aqui, arrancou essas teias. Olha lá, está tudo espregado de novo lá. Vira e mexe o vento. Se você tem que amarrar elas, mas o vento vem, arranca elas, sabe? Até eu amarro e pregue elas. Aí você pode olhar ela na frente aqui. Vem cá para você ver, olha. Esse aqui foi da última agora. Mas como é que eu ando em cima desse teiado aí? Tem jeito. Olha lá, olha. Ele foi tudo amarrado para o vento arrancar, olha. Esse pau que você atravessa, você precisa trocar ela também, olha. Ah, tá. A ordem sua é manual, é automática, mas já foi manual, já? Já tirei na mão, já tirei cento e tantos litros aqui na mão já. Quanto tempo faz que você adquiriu essa ordem aqui? Uns 12 anos já. Seja para trás que eu vim mexer nela. De 12 anos, vim mexer nela agora. Está com um mês agora. Gastei um dinheirinho nela, hein? Eu tive que trocar a bomba dela. O gado seu, que raça que é essa? Girolanda. Girolanda e... 3 quartos. Para você é um bezerro macho ou você é meu amigo? Para mim tanto faz, vende eles, né? Às vezes são uma bezerra para deixar para... Igual estou deixando umas aí, eu prefiro dar uma outra que ama, né? Uma assim dos boi bão. Eu estou deixando essas aí. Tem até um é fia dessa aqui, 10, um é fia daquela ali. A outra... O boi seu é nelore. É nelore. Você já teve outras raças? Teve, grosseiragem, teve giro aqui já. Por que você escolheu o nelore? Ah, isso aí vai diversificando, né? Porque o boi fica pesado, né? Ele fica pesado aí você... Você tem que ficar trocando. Você tem um gadinho nelore também, né? Tem, tem. Mas é pouca. Não é muita não. É pouca. Aquilo ali você larga no pasto. Tem que... Se vira. Aquilo ali é sistemático, ele não gosta nem que mexe com ele não, louco. O bicho é sistemático, rapaz. E as crias delas se viram também, faz assim? Quando cria, tem que ficar de oi pra não deixar dar bicho no imbigo do bezerro, entendeu? Só ele? É. Às vezes ele fica meio doentinho. Porque o gado nelore, a vaca amóita muito o bezerro, sabe? Às vezes você fica meio de oi. Amóita o bezerro. Ela esconde? É, ela tem muito ciúme. Aí esconde ele, mas na hora de dar mamãe, ela vai lá. Aí você tem que ficar meio ativo, né? Porque às vezes você cai dentro de um buraco, você entendeu? É uns dois, três dias só. Aí não... Achou difícil alguma coisa na criação de lor? Não, não. Eu acho difícil sim. Igual aqui os curral é tudo velho. Igual eu vou reformar aqui agora, porque eu não tinha gado nelore, não. Pra fechar, aí se pula tava, se pula ar, que esse bicho aí. As crias do boi que é mestiço aqui, não dá, não é? Não dá trabalho igual no furo, não. Não, é que eu costumo, né? Porque vem no curral, você tira a lei da mãe deles, né? Aí não dá muito trabalho, não, Lucas. O outro acostuma porque fica lá soltarista. É, é que lá nunca põe escorda mesmo, né? Aqui, de vez em quando nós damos vermi. Essa vaca é dela, ó. É de quem? Delo, né? É dele? É. Como é que ela chama? Mimosa. Mas por quê? Você deu o bezerrinho pra ele? Ô, Lucas. Como é que eu explico pra você? É que nós trabalhamos em família, sabe? Às vezes você vai pagar, fica caro, sabe? Porque a gente é pequeno, não é grande. E quando eles chegam da escola, eles estão sempre ajudando nós na horta aqui. E eu fui ver umas vacas. Ela tá até ali fora ali. É uma primeira ali, ó. Nós compramos lá seis vacas. Eu comprei seis, o vizinho dali comprou seis. Aí veio uma vaca parida com bezerro muito boa. E ela era bonita mesmo, mas linda mesmo. Coisa mais linda. Comprei essa vaca. Ela tá ali fora. Eu já desmagreceu, eu já tava velho já. E todo mundo queria comprar essa vaca de mim. E eu falei, não vendo a vaca, não vendo. Ela tinha uma bezerra boa, rapaz, bonita. Não vendo, não vendo. A vaca umas três vezes atolou. Atolar é ficar no meio do meio do barro. É. Teve um dia que atolou ali embaixo ali. Precisou até o Sérgio vir. Nós juntou cinco. Nós juntou cinco pra arrancar lá do barro. Nós ia amarrando o carioca, o trator não chegava lá. Amarrando o carioca e vinha. Nós demoramos umas quatro horas pra arrancar lá do barro. A senhora ficou só com a cabeça lá de fora. Nossa. Eu falei, rapaz, lá, ia calar, ó. Eu já tá magrono, sabe? Mas é boa de leite com a vaca. E ela tinha uma bezerra. Eu dei pra ele. Ah, na época você viu. É. Aí um dia veio um homem aqui. Queria comprar. Gostou demais dela. Eu falei, rapaz. Aí eu vendo aí. Tem tamanho da mão do outro. Nunca topei pelas carnes grandes na minha vida, não. Eu vendo, mas eu quero tanto. E eu te dou tanto. Eu falei, não, eu quero tanto. E nós ficamos naquela briga. Eu te dou tanto. Eu falei, um homem muito sistemático. Rapaz, estranho quando a pessoa gosta. Não sei deixar ir embora. Aí eu falei, eu vendo aí. Vendi pra ele. Ela uma outra. Aí eu peguei o dinheiro. Você vendeu bem, avador. Vendi, vendi bem. Aí eu peguei o dinheiro e comprei essa aqui. Aí o outro dono dela, ela tinha muito bicho de pé no peito. Rapaz, minha pessoa vaga que tava enjoada. Bicho de pé no peito? É. Deu muito. É aquele bichinho de pé que dá no pé daí. É, tinha muito, mas tava lotado o pé dela. Enjoada. Eu falei, rapaz, não vou ficar com essa vaca não. Vou devolver ela. Aí, ela tinha uma bezerra boa no pé. Chameu o veterinário. Falei veterinário pro Danilo. Gente boa pra danar, rapaz. Porque a gente mexe aqui, mas... É importante você ter um acompanhamento com o médico veterinário. Você fazer umas perguntas pra ele de vez em quando. Você chamar ele pra vir aqui. Danilo, faz um toque, né? Pra mim. O Danilo fez um toque na vaca. Ó, ela tá mojando três meses. Falei, rapaz. Ela tá mojando três meses. Tem uma bezerra boa no pé. Vou deixar ela aí. E fui passando essa pomada no peito. Foi sarando o bicho de pé. Pois ela já pariu de novo. Já tirei o bezerro dela. E ela vai parir de novo. Daqui mais uns quatro meses. Não precisa até fazer toque, né? É pra desmamar ela. E... Se você toque, você para de chamar o médico. É, e é o veterinário que faz, né? Tem gente que sabe fazer. Mas, igual a gente tem contato com as pessoas aí. Igual eu tenho contato com o Danilo. Tem com o Samuel, que é veterinário aí embaixo. Eles vêm e fazem pra gente. Tem o Edilvar também. Eles vêm e fazem pra gente aí. Você fica mais ou menos sabendo. É garantido, né? É. Você fica sabendo mais ou menos como é que tá... Mas é dele que tava lá. Falei, né? Agora das marcas lá. Você falou... É uma marca V5 ali na madeira ali. Aquilo ali foi... É, aquilo ali é assim, ó. As bezerrinhas FEMA. Igual essas aqui, ó. Essas duas são bezerras FEMA. Elas são bezerrinhas de uns seis meses, ó. Eu vou ter que ir lá combinar com ela agora. Até, inclusive, vou passar lá na loja. Essa aqui também, ó. Aí ele vem aqui e carimbe as pra mim. Aí carimba tudo. Aí carimba. Aquilo ali foi em 2015 que ele... Tava fazendo um teste na marca. Porque todo ano é se troca, né? Ele tava fazendo um teste na marca. Carimbou ali, pra você ver. Tem um V4, V5, ó. Aí carimba. Aí vai ficar do jeito dessa vaca aqui, ó. Entendeu? É... Põe no ferro lá, esquenta o ferro e marca a cara. Isso aí nunca sai. Ah, por isso que tá maior. É, vai... É, cresce. Aí vai se pichando. Aí... Nunca sai. Isso aí é pra vacinar. É só o veterinário que pode fazer isso aí. É de bucelose. Isso aí é... Se você... A vaca pegar essa doença aí, ela não cria. Entendeu? Ela aborta. Com dois, três meses, ela aborta. E esses brincos aqui, que põe? É nós mesmo, pois. Não é todas que tem, não. Algumas. Tem. Isso aí ranca. Todas tinha, mas elas ranca. Elas passam no arame, vai coisando lá, vai arrancando. Deixa eu olhar essas bozerrinhas aqui. Essas é uma tentadinha, rapaz. No魚. Não é? Não é? Não é? OK. Amém. Amém. Amém.